Olá, galerinha, tudo bem? Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de matemática, no seu livro didático, na página 27. Vamos continuar vendo as figuras geométricas, só que agora, através de sequências em mosaico. E aí, observe os mosaicos abaixo, eles foram construídos usando sequências de figuras geométricas. E quais são essas figuras que vocês conseguem encontrar nos mosaicos abaixo? Vamos observar o primeiro? Quais são as figuras, quais são as cores que eles usaram? E aí, já observaram? Se você respondeu triângulo, você acertou, porque no primeiro mosaico, eles utilizaram apenas triângulos para fazer esse mosaico. E quais foram as cores que eles utilizaram? Foram as cores laranja e lilás. Eles foram alternando as cores. Já no segundo mosaico, eles já foram encontrados mais de uma figura. E quais são essas figuras geométricas? E aí, será que você já sabe? O triângulo e o retângulo. E nesse mosaico, eles já usaram mais de uma cor. Eles já usaram três cores. E quais foram essas cores? Quais as cores que eles alternaram entre uma figura e outra? As cores verde, amarelo e rosa. E aí, como foram montadas as sequências desses mosaicos? Através da alternância das cores. Isso, muito bem. Agora que vocês já observaram o mosaico, vamos agora completar a sequência de cores? Continuando, continuar pintando esse mosaico abaixo? Então, olha só. Observe a sequência de cores e continue pintando os mosaicos. Então, quais foram as cores que eles utilizaram aqui? Vermelho, azul, vermelho, azul. Vermelho, qual é a próxima cor? E quais foram as figuras que eles utilizaram nesse mosaico? Apenas o quadrado. E no mosaico B, quais foram as cores? Laranja, verde, laranja, verde. Qual vai ser a próxima cor? E aí, quais são os segredos dos mosaicos acima, galerinha? São o quê? A alternância das cores. Eles foram alternando as cores, não é mesmo? Muito bem. Já que você já observou na página anterior os mosaicos, já completaram com as cores que estavam faltando nessa sequência. Agora, chegou a sua vez de inventar um mosaico. Use os quadradinhos abaixo para inventar um mosaico. Você pode estar alternando as cores, você pode estar fazendo outra figura geométrica aqui. E aí, como será o seu mosaico? Se você estivesse aqui na escola, vocês iriam mostrar para os amigos de vocês. Mas, como vocês não estão, façam com bastante capricho, que a prof vai ver com muito carinho. Beleza? E em seguida, vamos agora medir comprimentos. Olha só, o que vocês estão vendo aqui na página abaixo? Uma mesinha e ele tentando colocar o teclado nessa mesinha de computador. E aí, será que vai dar? Será que o espaço, o espaço da mesinha, é o mesmo espaço que tem o teclado? Veja só. Veja como o Marcelo fez para conferir se o teclado do computador da sua irmã cabe em sua mesinha. Ele usou três lápis para medir o teclado. Então, ele usou três lápis para medir o teclado aqui para ver se o tamanho que tem no teclado é o tamanho suficiente para ele colocar aqui na mesinha. Então, qual será que é maior? O teclado ou a mesinha? Será que esse teclado vai caber aqui no espaço onde coloca o teclado na mesinha do computador? Então, vamos ver? Então, aqui ele usou três lápis. Com os mesmos lápis, foi verificar se o teclado caberia na sua mesinha. Então, aqui, olha, ele está medindo a mesinha. E aí, galerinha? O teclado é o mesmo tamanho da mesinha? Ou o teclado é maior ou menor que a mesinha? Preste bem atenção. Aqui, ele usou três lápis. Os três lápis foram o suficiente. E aqui na mesinha? Está sobrando lápis? Aqui, olha. Ou está faltando? Ele tem que colocar mais um lápis? Agora, me responda. O teclado cabe na mesinha de Marcelo? Sim ou não? Vai caber nesse espaço aqui o teclado? Número dois. O teclado é maior ou menor do que a mesinha? Se você prestou atenção, você vai responder corretamente. E aí, para fazer essas medidas também, o que você vai fazer, galerinha? Você vai destacar o lápis do material de apoio e descubra quantas vezes o lápis que você destacou cabe em sua carteira e para medir a largura da sua porta. Porém, se vocês estivessem aqui na escola, vocês iriam verificar a medida da carteira de vocês. Mas, como vocês não estão para realizar a atividade, o que vocês farão? Vocês irão medir a altura do pé da mesa que vocês estão realizando a atividade. É na mesa de jantar? É na mesa da cozinha? Ou é uma mesinha que vocês usam aí no quarto para fazer as atividades? Então, você vai destacar esse lápis. Olha só. E aí, em seguida, você vai ver quantas, medindo, olha só, quantas, quantas vezes você utilizou o lápis para medir a altura da sua mesa. Pode ser a mesa da cozinha, a mesa da copa, a mesinha de computador no seu quarto, a mesa que você quiser aí na sua casa, beleza? E aí, você vai medir a altura do pé da sua mesa. Então, quantas vezes você utilizou esse lápis que você destacou? Beleza? Mediu? Anota a medida aí. Ah, eu utilizei cinco lápis. Então, anote a medida. Verificou? Agora, você vai ver a largura da porta da sua sala. Então, aí, qual é a largura? A largura da porta da sua sala. Você vai utilizar quantos lápis para fazer esta medida? Quantas vezes ele cabe aí? Um, dois, três, quatro, cinco. E aí, anotou? Em seguida, depois de você fazer, tirar as medidas, você vai anotar aqui, olha. Anote na tabela as medidas que você encontrou. Quantas vezes você utilizou o lápis para medir a altura da mesa? Ou quantas vezes você usou o lápis para medir a largura da porta? Então, lembrando, a altura da mesa e largura da porta. Beleza? Anotem aqui. Em seguida, vocês irão responder a largura da porta é maior ou menor do que a altura da sua carteira? Então, você vai responder. Beleza? Se é maior ou se é menor do que a mesa que você tirou a medida. Beleza, galerinha? Eu espero que vocês tenham gostado. Façam com bastante capricho, com bastante atenção e até a próxima. Amém.